Eu fico muito feliz de poder estar aqui, não só ministrando, mas simplesmente tendo a oportunidade de estar aqui e ouvir meus irmãos que estão compartilhando aqui. Eu fico pensando, quando eu estou aqui, eu estou ouvindo o Michel, estou ouvindo o Ângel, eu fico pensando assim, que quando eu conheci o Michel e o Ângel, eu tinha acabado de me converter, e eu na verdade, eu acho que eu nunca imaginei que a gente ia estar algum dia bem estando juntos, assim, eu conheci o Michel lá em São Gonçalo, fui lá para fazer um curso na escola bíblica que ele dirigia, e aí, não sei se você conhece São Gonçalo, mas a questão é que acabou o ônibus, eu voltava na minha casa e isso aconteceu algumas vezes, ele me acolheu lá e tal, e eu não sabia que na verdade aquilo ali era o cuidado de Deus, porque o Michel foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, eu tenho certeza que se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje, eu não sei como é que eu estaria em relação ao ministério, eu não sei como é que eu estaria em relação até a minha vida com Deus, assim, porque ele foi um apoio muito grande pra mim, e eu acho que todo mundo sente falta, às vezes, desse apoio, de pessoas que acreditam naquilo que Deus deu condicionado em você, e o Michel foi uma pessoa que acreditou nisso, o Angel foi uma pessoa que acreditou nisso também, a gente se conheceu, eu, eu era bem diferente, eu tinha o cabelo black power na época, e eu tinha acabado de ter um encontro com o Senhor e eu estava com muita fome, muita sede, muito desejo de conhecer a Deus, de servir a Ele, e eu acho que vários de vocês que estão aqui estão passando por esse mesmo período na vida, você quer muito entregar a sua vida pra Deus, você quer muito ir fundo em Deus e ser radical pra Ele, e a verdade tem diversas coisas ao nosso redor que vão tentando nos impedir de perseguir isso que a gente quer pra nossa vida, eu acho que os mais nobres vão se identificar com isso, e os mais velhos, mais maduros vão saber porque eles passaram por essa fase também, uma fase na vida onde você teve que tomar decisões, e talvez hoje você olhe pra trás e você vê que você tomou as decisões certas, você andou com Deus, e talvez você olhe pra trás e você pense, é, eu não tomei as decisões que eu deveria ter tomado, talvez eu deveria ter sido mais radical pra Deus, talvez eu deveria ter, é, eu deveria abrir mão de várias coisas e na hora eu não tive coragem, e eu acredito que todas as coisas que aconteceram na minha vida, que eu fui capacizado por Deus pra abrir mão ou pra nem começar a perseguir essas coisas, porque eu tinha um sonho, eu tinha um desejo de conquistar algo nele, todas essas vitórias sobre essas coisas foram conquistadas no lugar de oração, Deus colocou no meu caminho diversas pessoas que ressaltaram pra mim a importância de desenvolver uma vida com Deus, uma vida de oração, não só ter a disciplina de orar diariamente, mas ter a coragem de obedecer aquilo que Deus tá falando com você no lugar de oração, eu lembro de diversos momentos da minha vida que foram, que foram cruciais pra que eu pudesse chegar onde eu tô hoje, e quando eu digo chegar onde eu tô hoje, não é que eu tô querendo dizer que eu alcancei alguma coisa, ou que eu tô num patamar mais alto agora, mas simplesmente eu sei que eu estou caminhando naquilo que Deus planejou pra mim, eu sei que eu tô caminhando de acordo com a minha vocação, de acordo com o anseio que existe no meu coração de ter mais dele, e eu sei que se vocês estão aqui pra uma escola de oração é porque esse é o desejo de vocês, vocês querem viver vidas coerentes com o chamado que Deus colocou sobre a sua vida, ou no mínimo você entende que existe um chamado e que você precisa descobrir que chamado é esse, você precisa entender o que Deus tem pra sua vida, você precisa entender qual que é a sua identidade, você precisa entender qual que é a missão que ele tem pra você, e essas coisas só são alcançadas no lugar de oração, teologia é muito importante, construir uma família é muito importante, ter amigos, todas essas coisas normais da nossa vida são importantíssimas, mas se você não guia a sua vida a partir do lugar secreto, você não vai sentir que a sua sua caminhada tá te aproximando cada vez mais do trono dele, você não vai sentir que o seu coração tá se aproximando cada vez mais de um coração que arde em amor por ele, porque esse tipo de vida só é conquistada no lugar de oração, mas existem muitas coisas que nos impedem de estar nesse lugar, a gente costuma falar que existem três coisas que são importantes para desenvolver uma vida de oração, a primeira dessas coisas é que você precisa agendar tempo de oração, você precisa ter um lugar na sua agenda que diz quando você vai orar, você precisa ter um lugar físico, lugar geográfico, onde você vai orar, eu acho que todos aqui já passaram por diversas dificuldades nesse sentido, às vezes morando com os pais ou quando você tem filhos e você começa a pensar assim, cara, onde que eu vou orar, pra onde que eu vou, eu não tenho lugar de oração, eu não tenho um espaço pra mim, mas a questão é que nós precisamos buscar isso, pode ser, eu lembro que eu tava conversando com a minha esposa, com ela tava falando de uma vez que o pai dela tava na casa, na casa de um dos filhos dele e o meu sogro ele gosta muito de caminhar enquanto ele tá orando, então ele sempre procura onde que ele vai caminhar e aí ele tava no apartamento de um dos filhos e aí a família começou a acordar e aí viram que ele não tava em casa e ele costuma caminhar na estrada, que é a estrada de terra, indo pra chá, que era lá do CPP e tal, é o lugar dele de oração caminhando por ali, só que ele tava num lugar diferente, ele tava num apartamento no meio da cidade grande, não tinha uma estradinha com mato pra ele ter o tempo de oração dele, e aí quando eles olharam pela janela do apartamento, ele tava no meio da avenida, caminhando, orando. Então a questão é que nós precisamos arrumar espaço pra uma vida de oração e essa parte talvez é uma das partes que vai mais exigir o nosso esforço, tem muita gente que pensa que esforço e uma vida de oração ou esforço e uma vida de santidade são coisas que não combinam, mas a questão é que a Bíblia não é contra o nosso esforço, a Bíblia é contra o nosso merecimento, quando nós achamos que aquilo que nós fazemos faz com que nós sejamos mais aceitáveis a Deus, por conta das nossas obras, e na verdade a única coisa que nos faz aceitáveis a Deus é a cruz de Cristo, sangue dele, que foi derramada, mas a sua vida de oração pra ser desenvolvida vai exigir esforço, vai exigir horas, diante da Bíblia, com ela aberta na sua frente, onde a única coisa que você tá sentindo, não é arrepio, não é anjo, não é glória de Deus, é sono. Mas eu quero dizer um negócio pra te libertar agora, que todas as orações que você fez, morrendo de sono, piscando, como fala o Michel, dando luto, lendo a Bíblia toda, em uma hora, tudo isso conta pra Deus. Jesus disse que o nosso Pai nos vê em secreto, ele nos vê em secreto, todas as vezes que você dormiu de joelhos, você estava contribuindo pra que seu coração se aproximasse mais dele, todas as vezes que você teve um momento de oração que parecia que você saiu pior dele, essas coisas estão tendo um impacto profundo no seu coração, porque ainda que seja uma imagem refletida de maneira imperfeita, opaca, ela é real, e ela está produzindo no seu coração, cada vez mais, a semelhança com Cristo que você tanto almeja. nós precisamos nos libertar desse misticismo evangélico, que faz com que nós achemos que a nossa vida de oração é medida de acordo com as sensações que nós temos no lugar de oração. E a gente tem que entender que Deus enxerga o nosso coração que anseia por ele. Todos os nossos fracos esforços na direção da glória dele. Todas as nossas orações pobres e mal direcionadas estão afetando o coração dele de uma maneira comum que nós nunca vamos compreender. O nosso caminhar cambaleante, imperfeito, muitas vezes sem saber o certo de onde você está indo, conta para Deus. Ele sabe que o seu amor é real. Ele sabe que o desejo do seu coração é encontrar com ele. Às vezes a gente fala assim, Deus conhece o meu coração, já viu? Uma pessoa fala isso. Existem vezes que isso é usado de uma maneira bem correta. Como tem casos assim, eu conheço um caso, que o cara ele foi na concessionária e aí fez um financiamento de um carro que ele não tinha como pagar. E aí, um amigo meu chegou para esse carro e falou, cara, foi confrontar ele, né? Começando assim, ó, você acha que é certo isso? Qual foi a resposta dele? Deus conhece meu coração. Então, cara, isso é um mau sinal. Porque o seu coração está totalmente morre de sanar. Mas a questão é que Deus não conhece só as intenções erradas que nós temos dentro de nós. Mas Deus conhece o coração que ele deu para você. Deus conhece o novo coração que ele colocou dentro de você. O coração que deseja a vontade dele. O coração que deseja amá-lo completamente. mas ele sabe que o nosso caminhar ele não é perfeito e livre de falhas. Então, os três princípios para que nós consigamos ter uma vida de oração é que nós precisamos ter um lugar para a oração na nossa agenda. Você precisa ter um horário no seu dia em que você vai orar. O outro princípio é que você precisa saber o que orar. O Michel falou aqui sobre as listas de oração. Então, quando você faz uma lista de oração você sabe o que você vai orar e sabendo o que você vai orar você não fica ali no seu emocional olhando no teto e pensando sobre o bolo de chocolate que está na geladeira. Você não fica lá pensando, fazendo, tendo conversas mentais com pessoas que você não encontrou ainda. não sei se você faz isso mas acontece isso comigo. Eu estou orando quando eu vou ver eu estou numa conversa mental e imaginária com uma pessoa que eu vou encontrar mais tarde. E é extremamente frustrante quando você vai ter a conversa a pessoa não responde igual a você imagina. Você pensou, eu vou falar isso aí ele vai falar isso tipo discussão, né? Aí você vai mulher tem um pouco mais isso do que homem. Imagina e tal e conversa, discute, briga, no meio da conversa. Aí ela encontra com você e ela está com raiva de você. Você não sabe por quê mas foi por quê você discutir e vai com ela na imaginação dela. Você deveria ter sido mais educado. Agora ela está esperando que você peça perdão. mas nós precisamos saber o que orar. E por isso as listas de oração e as orações bíblicas são tão importantes para isso. Mas existe um outro aspecto, o terceiro aspecto para desenvolver uma vida de oração que é o que eu quero me concentrar aqui nessa palavra é que nós precisamos saber com quem nós estamos falando na oração. você precisa saber quem é a pessoa a quem você está se dirigindo quando você ora. Em outras palavras, para nós orarmos e termos uma vida de oração plena e saudável nós precisamos ter uma visão correta a respeito de Deus. Nós precisamos saber quem Ele é. E a questão é que o nosso coração constantemente está produzindo imagens erradas a respeito de quem Deus é. E nós precisamos combater essas imagens erradas com o conteúdo das escrituras para que a nossa vida de oração seja completamente liberta desse peso que fica sobre nós quando nós enxergamos Deus de uma maneira que não condiz com o caráter dEle. Então eu queria falar sobre isso. Teve alguém que perguntou qual era o título da mensagem antes de eu ir para cá e aí eu falei assim que é mais ou menos o seguinte a trindade a oração e o amor de Deus. Aí eu fiquei exultado. A trindade a oração o amor de Deus física quântica e... Mas é só a trindade a oração e o amor de Deus. Então eu queria falar um pouco sobre quem Deus é e como nós nos relacionamos com quem Ele é e como que isso afeta a maneira como nós enxergamos a nós mesmos e aos outros. Uma vida de oração não é uma vida que está longe da praticidade. O Chão falou muito bem isso daqui ontem falando que a forma como você se relaciona com Deus vai afetar a forma como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Com os seus irmãos com o pobre com o necessitado com o rico com o arrogante com o perseguidor com todas as pessoas que você vai encontrar no seu dia a dia o seu relacionamento com Deus vai afetar as suas relações pessoais com outros seres humanos. E a questão é que muita gente não entende isso. Todos nós temos as nossas tendências pessoais. Tem pessoas que são mais relacionais que outros tem pessoas que são mais reclusas tem pessoas que são mais expansivas tem gente que é extremamente reservada tem gente que fala muito tem gente que fala pouco tem gente que é mal-humorada tem pessoas que são mal-humoradas tem outras que são sempre felizes eu lembro que tem um amigo meu que eu não vou revelar um nome que ele que ele tem problemas ao acordar e ele fica muito mal-humorado quando ele acorda e a gente tinha uma amiga lá no Rio de Janeiro que ela acordava não era só feliz era tipo esfuziante era tipo soltando fogos e aí eu lembro quando tinha retiro ou alguma coisa assim que o pessoal acordava e chegava para tomar café e aí tinha um encontro dessas duas realidades ia se aproximando e você via que alguma coisa ia acontecer alguma coisa ruim você tinha medo daquilo lá no espaço para trás e você via aquela pessoa mal-humorada cabisbaixa pesada e uma outra que vinha bom dia gente que alegria muito bom estar aqui eu confesso eu não sou uma pessoa mal-humorada quando eu acordo mas eu ficava com raiva era muita alegria era muita olha sabe era uma coisa assim sabe quando você acabou de sair de um lugar escuro e aí você vai para o sol era essa era esse contraste assim sabe você não consegue chegar direito assim não está muito alegre para um pouco para um pouco e mas a questão é que a vida de oração tem impacto sobre as profundezas da nossa personalidade e isso só vai acontecer se a medida que nós tentamos avançar na vida de oração nós também avançamos no conhecimento de Deus nós avançamos em entender quem Deus é como ele se sente a nosso respeito como ele se sente a respeito das pessoas que estão ao nosso redor e você ficar exposto a essa realidade vai mudando o seu coração como fala na passagem de 2 Coríntios de glória em glória você vai ser transformado então crescer em oração está profundamente ligado conectado com abraçar aquilo que a gente conhece como o primeiro mandamento não estou falando do primeiro mandamento dos 10 mandamentos estou falando do primeiro mandamento na ordem de prioridade dos mandamentos que Jesus estabeleceu Jesus falou que o primeiro e mais importante mandamento de todos é amar Deus acima de todas as coisas e ele falou que o segundo mandamento é amar o próximo ele não disse que o primeiro mandamento é amar o próximo e ele não disse que o primeiro mandamento é amar a Deus e ao próximo ele disse que o primeiro mandamento é amar Deus de todo o seu coração todas as suas forças de todo o seu entendimento e nós só conseguimos crescer no nosso amor por Deus à medida que nós crescemos na nossa vida de oração o principal objetivo do Espírito Santo em toda a história mas principalmente nesse tempo que nós vivemos um tempo que se aproxima do fim dessa era do fim desse tempo desse mundo como nós o conhecemos e o início da era do reino de Deus à medida que esse tempo se aproxima o objetivo do Espírito Santo vai se tornando cada vez mais claro que é estabelecer o mandamento o primeiro de todos em primeiro lugar no coração de toda a igreja o primeiro mandamento não é a prioridade da igreja a igreja está preocupada com outras coisas a igreja hoje como um todo e a maioria de nós estamos preocupados em fazer a nossa vida funcionar em fazer as nossas organizações funcionarem a nossa carreira dá certo o nosso casamento dá certo a criação dos nossos filhos dá certo todas essas coisas são importantes para nós e para Deus mas elas não são mais importantes do que amar Deus em todo o nosso coração elas não são mais importantes do que cumprir o propósito para o qual nós fomos criados eu e você você não foi criado para outra coisa ser a prioridade na sua vida a não ser o amor por Deus ser amado por Ele e corresponder a esse amor dEle isso é o propósito da sua existência e enquanto você não está conectado com esse propósito você não consegue viver uma vida plena enquanto você não tem o seu coração totalmente engajado em amar Deus a sua vida não está completa isso é a prioridade do Pai não porque Deus tem necessidade de ser amado por nós não porque Deus tem algum tipo de deficiência emocional onde Ele precisa que nós o amemos e o valorizemos para que Ele se sinta bem consigo mesmo não, não é isso Deus não nos criou por causa de uma necessidade que Ele tinha Deus não nos criou porque Ele estava sozinho na eternidade carente de companhia como muitas pessoas pregam falando que Jesus era o um grande solteirão cósmico eu não eu não tem livros falando sobre isso quando Deus era solitário e Ele precisava de companhia e Ele queria ter comunhão por isso Ele criou o homem para que Ele pudesse ter comunhão com alguém mas as pessoas esquecem um ponto fundamental de toda teologia cristana é que Deus não é um Deus que é unipessoal Deus é tripessoal Deus, o nosso Deus O Deus da fé cristã É um Deus triunfo É um Deus triunfo Ele é um só Deus Mas ao mesmo tempo ele é três pessoas Você consegue entender isso? Porque eu não Eu não consigo Mas a questão é que se nós tivéssemos um Deus Que fosse de fácil compreensão Para a nossa mente Esse Deus não seria um Deus tão grande Mas o nosso Deus é um Deus que é incompreensível Em sua totalidade Ainda que o conhecimento de Deus que nós temos É um conhecimento verdadeiro O conhecimento que nós temos de Deus Não é um conhecimento pleno Nós não sabemos tudo sobre Ele E nós nunca vamos saber tudo sobre Ele Porque João 17, versículo 3 diz Que a vida eterna é conhecer a Deus E isso significa que por toda a eternidade Que é bastante tempo Você vai ficar conhecendo cada vez mais dEle Você vai saber cada vez mais coisas sobre Ele E cada dia você vai se surpreender com aquilo que você está descobrindo sobre Deus Porque o conhecimento de Deus é infinito Ele começa nessa vida Mas Ele se estende por toda a eternidade Mas para a gente entender esse mandamento de amar a Deus A gente precisa entender que esse mandamento não começa conosco O mandamento de amar a Deus começa com aquilo que é a realidade última Ou seja, é a principal realidade do reino de Deus Que é que Deus é uma comunidade de amor eterno E quando nós olhamos para essa comunidade de amor Só aí nós temos uma imagem do que de fato é o amor Só olhando para Deus e para as relações interpessoais da trindade Nós podemos compreender de fato o que é o amor Como é amar outro E quando nós olhamos para o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Nós conseguimos compreender o que é amor de verdade Porque é o amor transbordante da trindade Que alcança o nosso coração e que nos possibilita Não só a sermos amados por Ele Mas em amá-lo e amar os outros ao nosso melhor A essência de como Deus se sente a nosso respeito Se resume em uma expressão Que é amor de todo o coração Deus nos chama para amá-lo de todo o nosso coração Com toda a nossa mente Com todas as nossas forças E Ele nos chama para fazer isso Porque é exatamente isso que existe no próprio ser dEle Quando nós olhamos para o relacionamento do Pai com o Filho Para o relacionamento de todos os três ali Nós vemos uma relação Onde cada um ama o outro De todo o seu coração De todo o seu entendimento De todas as suas forças Não existe um amor que flui de Deus Que não seja um amor de todo o coração E é pensando nisso que nós podemos compreender Que o amor com que Deus nos ama O amor com que Deus ama você Não é um amor diferente Do amor com que Ele ama a si mesmo Jesus falou isso Jesus falou que o Pai nos ama Assim como Ele ama o próprio Jesus Jesus falou que Ele nos ama Assim como Ele ama o Pai E quando Ele estabelece essa conexão Ele está dizendo o seguinte Não existe diferença Entre o amor que Deus sente por Deus E o amor que Deus sente por você E por isso que quando Deus fala Que você deve amar o próximo Como a si mesmo Ele está falando de uma realidade Que existe dentro dEle Assim como Deus se ama Deus ama você Assim como o Pai ama o seu filho Ele ama você E à medida que nós vamos compreendendo isso Nós vamos crescendo no nosso entendimento Do amor de Deus A mesma intensidade com que Ele ama Com que Ele ama a si mesmo Ele nos ama Então existem cinco aspectos do amor de Deus Que nós vamos olhar aqui nessa sessão O primeiro aspecto é o amor de Deus por Deus O segundo aspecto é o amor de Deus por seu povo O terceiro aspecto é o nosso amor por Deus O quarto aspecto é o nosso amor por nós mesmos E o quinto aspecto é o nosso amor por outros Então essas cinco expressões de amor São a expressão que completa a comunidade de amor do reino de Deus Ele nos chama para permanecer Ele nos chama para permanecer o seu amor E o que significa permanecer no amor de Deus Tem gente que talvez vão pensar o seguinte Permanecer no amor de Deus É eu fazer as coisas certas Para Deus continuar me amando Mas não é isso que Ele quer dizer De permanecer no amor dEle Permanecer no amor dEle Significa viver uma vida Onde há constante reflexão da sua mente E a realidade que está diante de você Conforme você vai caminhando É a realidade de que você é amado por Ele Você é amado por um Deus Que tem um amor maior do que qualquer outro amor Que existe nessa terra O nosso principal objetivo de vida É nos mantermos focados em receber e expressar o amor de Deus Nós devemos fazer isso Disso a preocupação primária da nossa vida Antes, durante e depois De qualquer avivamento Nós não precisamos de uma temporada especial de avivamento Para nos engajarmos profundamente no amor de Deus Isso é importantíssimo para a gente entender Tem gente que acha Que só vai conseguir Viver uma vida de amor por Deus Se vier algum tipo de avivamento Algum tipo de despertamento espiritual As pessoas não conseguem compreender Que o amor de Deus está disponível para nós Mesmo durante períodos de aridez espiritual Mesmo durante períodos de sequidão Onde você não consegue sentir nada Da presença de Deus Mas mesmo nesses períodos Deus te chama para viver uma vida Que ama Ele intensamente E que compreende Que o amor dEle permanece sobre você constantemente Quantos de nós aqui Quando vamos para o nosso período de oração E não sentimos nada Da presença de Deus Nenhum arrepio Nenhuma visão Nenhuma palavra Nenhuma impressão profética Nada disso Nós começamos a nos questionar Se Deus de fato está em uma relação conosco Ou se essa é uma relação unilateral Como as que você tinha na escola Quando você era criança Sabe quando você era criança Que você ficava apaixonado por alguém Mas você nunca falou para essa pessoa Você teve uma relação com a pessoa Você voltava da escola Você ficava pensando Fulano e tal Mas você nunca foi lá falar com fulano Opa fulano E às vezes a gente acha Que é esse tipo de relação Que a gente está tendo com Deus Que a gente pensa sobre Deus Que a gente curte Deus Que a gente gosta da presença dEle Mas que na verdade Deus não está muito afim da gente A gente tem que convencer Ele A se aproximar de nós E isso não poderia estar mais errado Você não precisa convencer Deus De se aproximar de você O que você precisa é ser convencido por Deus De que Ele está constantemente próximo de você Você precisa ser convencido pelo Espírito Santo De que Ele se deleita à sua pessoa Ele se alega com você Nossa, mas eu estou em pecado Eu peguei esses dias Eu fiz uma besteira Não importa Porque Deus amou você E enviou o filho dEle para a cruz Para que você pudesse ser resgatado Quando você nem existia Nunca tinha passado um pensamento na sua mente A respeito dEle Você só estava preocupado Consigo mesmo E Deus já tinha feito tudo Para redimir a sua vida Nós precisamos ser convencidos por Ele E não o contrário E isso é a essência da vida eterna Nós precisamos conhecer a Deus E essa essência da vida eterna Não tem a ver simplesmente com informações a respeito de Deus Mas tem a ver com experimentar a Deus Mas a questão é que Na nossa mente Experimentar a Deus Tem se tornado algo Tão limitado E tão pequeno Que nós não conseguimos compreender Diversas dimensões Desse experimentar Da presença E da realidade De quem Ele é Às vezes a gente fala De experimentar a Deus E você só pensa Em babar e tremer Numa reunião De aflamento E babar e tremer Numa reunião de aflamento É muito legal A gente quer babar e tremer O máximo que a gente puder Mas a questão é que Às vezes você experimenta a Deus Sentado No canto No seu quarto Em silêncio Diante Dele E simplesmente Se tornando consciente Do amor Dele Com você Nós precisamos ter As nossas mentes chocadas Pela realidade De quem Ele é E do amor Dele Eu tenho certeza Que a maioria De vocês aqui Está aqui Nessa escola de oração E está ouvindo Cada uma dessas palavras E você está pensando Dentro de você Tudo aquilo Que você vai fazer Daqui em diante Para mudar A sua vida Talvez você Veja aqui Para essa escola Com a seguinte expectativa Agora eu vou lá E eu vou ouvir Uma coisa de Deus E isso vai mudar A minha relação Com Ele Agora eu vou lá E eu vou ouvir Várias coisas E eu vou voltar Para casa Eu vou ser disciplinado No meu tempo de oração E eu vou me esforçar Para viver em santidade E eu vou começar A buscar mais a Deus E ler a Bíblia Mas a questão é que Ainda que todos Esses propósitos Sejam muito novos E a gente incentiva Cada um deles É totalmente errado Você pensar Que qualquer uma Dessas ações Vai mudar a forma Como Deus se sente A respeito de você Quando você pensa A respeito De como Deus se sente Sobre a sua vida O que que vem Em sua mente Você acha Que Deus está triste Você acha Que Deus está decepcionado Você acha Que Deus está esperando Você tomar vergonha Na cara Ou você está Consciente Da realidade De que Deus É um Deus Que olha para você E se alegra Profundamente Com a sua vida Você está Consciente De que Deus Olha para você E Ele vê Cada um Dos seus esforços Como uma coisa Muito mais gloriosa Do que aquilo Que você consegue Enxergar O nosso desejo Aqui não é Criar uma cultura De oração Baseada No No esforço Pessoal Para poder conquistar Um Deus De oração Nós queremos Criar uma cultura De oração Que compreende Que Deus Está De braços abertos Esperando por nós A qualquer momento Para ouvir As nossas orações Porque Ele Constantemente Se alegra Com você Quando Ele diz Que o relacionamento Que o amor Que o Pai Sente por você É o mesmo amor Que o Pai Sente por Jesus Isso Isso Deixa totalmente Claro Que não existe Variação No amor de Deus Pela sua vida Não existe Variação No amor de Deus Com Jesus E portanto Não existe Variação No amor de Deus Com você Quando Deus Olha para você Hoje Ele se sente Da mesma forma Que todas as vezes Que Ele olhou Para você Antes E que todas as vezes Que Ele olhou Para você Depois Ele sente A alegria Na sua vida Ele olha Para você E Ele sorriu As vezes A gente vai chegar No nosso tempo De oração E ou você Vê com um tempo Sem orar Ou você Cometeu algum erro Cometeu algum pecado Você está com algum problema Com uma outra pessoa Com um outro irmão E você chega No seu tempo de oração No cabisbaixo Pensando Será que Será que tem algum propósito Para fazer isso Que eu estou fazendo agora Porque Deus não vai falar comigo Eu estou errado Em um monte de coisa E a alegria Que Deus sente No coração dele Quando você se aproxima De Ele No lugar de oração Ou quando você Está longe De Ele No sentido De que Você não está Se movendo Na direção De Ele O amor De Ele Permanece Novo Constantemente O amor De Ele Não sofre Variação Uma vida De oração Intensa Não vai nos garantir Mais do amor De Deus Porque isso é impossível De acontecer Então deixa eu falar um pouco Com vocês sobre O amor que Deus tem Por Ele mesmo Tem gente que acha estranho Falar a respeito disso Mas a gente precisa entender Que Deus É uma comunidade E sendo uma comunidade Ele tem todos os aspectos Das relações Humanas Que a gente conhece Dentro dele E na verdade Os aspectos Das relações Humanas Que nós conhecemos São um fraco Reflexo Da relação Que Deus tem Dentro dele Então A primeira expressão De amor Perfeita Que nós temos Acesso É como nós Vemos na Bíblia A relação Dentro da própria tridade O filho ama o pai E o pai ama o filho E o espírito Ele é A manifestação Pessoal Desse amor Que flui Entre o pai E o filho Há um só Deus Que para sempre Vive Como três pessoas Distintas Que são coiguais Como pessoas divinas Entende que Não existe Uma hierarquia divina Dentro da tridade Onde Deus pai É mais Deus Do que Jesus Ou Jesus é mais Deus Do que o Espírito Santo Eles são Coiguais Na sua divindade Na sua natureza Não existe Diferença Entre eles E O pai O filho E o Espírito Santo Possuem cada um Todos os atributos divinos Então quando você fala Algo a respeito De Deus Você está fazendo Uma afirmação Sobre qualquer um deles Quando você fala A respeito De quem Deus é Da sua onipotência Da sua onipresença Da sua eternidade Da sua glória Essa afirmação É válida Para cada uma das pessoas Na tridade Não existe uma diferença Entre eles Nesse sentido Cada pessoa É diferente Das outras Nas suas funções E autoridade Dentro da sua obra Ou seja Dentro Das realizações De Deus Existe diferença O pai Não morreu na cruz Por nós O filho Não é o Espírito O Espírito Não é o pai Eles são Pessoas distintas Dentro do mesmo ser Mas ainda que Existe uma distinção Dentro da sua obra Toda Toda a ação De cada um deles É plenamente unificada Então como eu já falei Para vocês A forma como Deus ama Dentro da eternidade É a única forma Pela qual ele ama O amor que Deus tem Para você Não é o amor De segunda categoria Não é o amor De segunda linha De Deus É o mesmo amor Que ele sente Dentro dele mesmo E a união Da divindade Revela A natureza A qualidade E a intensidade Do seu amor Os relacionamentos Dentro da eternidade São o modelo E a fonte Pela qual Nós nos relacionamos Com Deus E com os outros Eles nos dão Uma imagem Do que é O amor perfeito De como ele se relaciona Conosco E de como nós Nos relacionamos Com ele Ou seja Quando nós olhamos Para a relação Que existe Dentro do ser de Deus Entre as pessoas Da eternidade Nós olhamos Para o modelo De como nós devemos Nos relacionar Com Deus E como nós devemos Nos relacionar Uns com os outros O amor de Deus Algumas pessoas Costumam falar Que o amor que Deus Tem dentro dele mesmo É o amor sacrificial Eu não gosto muito Dessa expressão Porque quando a gente Fala de amor sacrificial Vai parecer que Está sendo muito difícil Abrir mão de alguma coisa Quando na verdade A relação Dentro da eternidade Proporciona Plena satisfação Para cada um deles Assim como Nós recebemos Plena satisfação Quando nós Nos relacionamos Da maneira correta Com Deus Se você tem um coração Dividido Diante de Deus Se existem coisas No seu interior Que você Teria dificuldade De abrir mão Por causa dele Se existem coisas No seu interior Que te impedem De avançar Na direção dele Eu posso te afirmar Com toda certeza Que você não está Experimentando A plenitude Do seu chamado E daquilo que você Foi criado Para conhecer A única forma De experimentar A plenitude E isso eu não estou falando Da plenitude Do amor de Deus Por nós Mas a única forma De experimentar A plenitude De propósito Da nossa vida É quando nós Nos entregamos Plenamente para ele Se você não tem Uma entrega plena Para Deus Você Não vai Experimentar Grande satisfação No seu interior Entende que é diferente A forma como nós Sentimos Na forma como Deus se sente A respeito de nós Talvez você Você ache Que o fato De você não ter Tanta satisfação No seu interior Quer dizer Que Deus não se sente Tão satisfeito A seu respeito E isso é mentira Mas a questão É que você Não vai se sentir Plenamente satisfeito Enquanto você No seu coração Não se entregar Completamente para ele Isso lembra de algo Que aconteceu comigo Eu Eu tive uma experiência Com Jesus Em No ano de 2006 E Eu Eu vim de uma família Que é É bem Bem comum Hoje em dia Meus pais eram separados Eles foram muito Muito pequenos Eu morava com a minha mãe Com meus avós E Eu senti muita falta Durante a minha infância E adolescência De De ter uma família Como Eu entendi Que deveria ser Uma família Com um pai Com uma mãe E toda aquela dinâmica E toda aquela dinâmica De um mar E eu tinha necessidade disso Eu senti necessidade de um pai Assim como vários Que estão aqui E Essa necessidade Que eu tinha Gerou em mim Um desejo Eu Fiquei com um desejo Muito grande De ser um pai De ter uma família Então Eu tinha vontade De me casar muito cedo E E foi passando o tempo E isso eu estou falando De algo Antes de eu Ter uma experiência Com Cristo De ter conversão Realmente De fato Eu tinha muito desejo De me casar De ter uma família De ter filhos E eu achava isso Um máximo Assim E eu queria que meus filhos Tivessem Aquilo que eu não tinha Na minha casa E Isso era algo Muito importante Para mim E quando eu me converti Eu ouvi uma palavra Que talvez Marcos aqui Têm medo dela Que é a palavra Seridade E eu comecei a ouvir Sobre pessoas Que não queriam se casar E não iam se casar Inclusive Uma dessas pessoas Que eu ouvi falar É minha esposa Mas eu Eu comecei a ouvir Sobre isso e tal Pessoas que não casavam Ficaram solteiras E aí eu lia a Bíblia E aí eu via Paulo E aquele negócio todo E isso começou A gerar no meu oração Um desejo muito grande Que Deus não falasse Nada disso comigo E eu lembro Que eu ia orar E eu tinha uma estratégia Que era interessante Eu não tocava Nesse assunto com Deus Na minha mente Era uma coisa tipo assim Vai que ele lembra Enquanto eu estou falando Eu estou quietinho Que eu não vou falar nada Eu vou falar nada Sobre relacionamento Sobre namoro Sobre casamento Nada disso Eu não vou orar A respeito disso Eu vou ficar aqui Quietinho no meu canto E talvez Deus Vai passar batido Por essa parte É muito inteligente Estratégico Tentar esconder o negócio Do Deus O licente Mas E aí eu tinha esse negócio E eu ficava com muito medo Disso E eu tinha uns amigos Que eles ficavam em crise A respeito disso também E uma vez eu estava Eu estava no encontro Era um encontro Encontro de jovens Da Impact Lá no Rio de Janeiro E Eu lá nesse encontro Estava tendo muita presença De Deus E daqui a pouco Cara a presença de Deus Veio de um jeito Sobre mim Tem aquela parte Tem vários níveis Da presença de Deus Tem Você sente um arrepio Tem uma parte Que você fica Assim Quase meio que Fora de si E tem um outro estágio Que é esse estágio Que eu entrei Que é quando você Fica com medo Não sei se você já teve Essa experiência Eu abençoo você Para ter ela Que é quando o negócio Fica tão sério Que Que parece ser divertido Assim E aí Eu lembro Naquele momento Eu não tive Nenhuma visão Nada disso Mas A sensação Que me dava Era como se Se o Espírito Santo Estivesse na minha frente E eu ouvi Claramente As palavras dele Na hora Me veio Esse pensamento Sobre o casamento E aí Eu ouvi Ele falar comigo Você Não está Disposto A abrir mão Disso Por minha causa E ele só Falou isso Ele não falou Eu quero que você Abre mão Ele não falou Você não vai se casar Mas a mensagem Que eu recebi Foi essa Eu pensei assim Pronto Não vou casar Não vou casar Vou ficar solteiro Vou ficar solteiro Tem que me acostumar Com essa ideia Não vou ter uma família Não vou ter filhos E tal E aí eu fiquei nessa E aí eu lembro que Eu ficava naquela assim Que solteiro E igreja majestria É uma desgraça Não sério Porque não pode aparecer Ninguém novo Porque aparece Uma pessoa nova E as pessoas Já estão planejando O casamento Com aquela pessoa Assim é Acho que um terno cinza Vai combinar mais com ele E o cara E os caras Estão pensando assim Não Então se eu tiver filhos As crianças vão sair Mais ou menos Com o cabelo assim E tal Então tem essa Essa maldição Aí Do solteiro Que ficam Procurando A pessoa Está no O Wi-Fi Do celular Está ligado 24 horas Tem que estar ali Avarrendo a área O tempo todo Avaliando as possibilidades E assim Se você Se você está nessa Cara Não fica assim Vive a sua vida Por favor Desliga o Wi-Fi Fica procurando Não Mas a questão é que Toda vez Que Aparecia Alguma pessoa Ou que alguém Falava de alguma pessoa Que na minha mente Eu pensava em ligar O Wi-Fi Do casamento Na hora Já me vinha Aquele pensamento Não Mas eu não vou casar O que você vai fazer disso? Está perdendo seu tempo Para ficar pensando Nessas coisas Você tem que se concentrar A sua vida com Deus Porque Deus não quer Que você casa Tipo assim Rasgando Os sonhos De casamento E eu fiquei nessa Durante um bom tempo Durante um bom tempo E Até que Deus falou Comigo Deus teve que falar Comigo Que era para eu casar De tão Porque foi tenso O momento lá Então eu estava Assim Eu sei lá Vai que eu tento Casar com alguém Vem um raio Na hora Mata Mata a pessoa Mata o pastor Mata todo mundo De graça A vida dos outros Porque eu desobedecer Vem esses cansamentos Assim E aí O que aconteceu? Eu Esse período Em que eu fiquei pensando Que Deus não queria Que eu casasse Que Ele tinha falado Isso comigo Foi um período Em que eu aprendi Muita coisa Eu lembro que Uma das coisas Mais importantes Que Deus falou Comigo Na verdade Foi saindo Desse período E me fez entender O porquê Que Deus me levou Com todo aquele processo Foi quando eu estava Lendo um livro De um autor Chamado John Welk Se eu não me engano O nome do livro É grande A aventura masculina Todos os que são homens Aqui Leiam esse livro Por favor Esse e o coração selvagem E Eu estava lendo esse livro E ele E ele fala sobre Nobilidade Ele fala sobre Se tornar um homem Ele fala sobre Como que a nossa geração Uma geração Que não tem homilidade Que precisa resgatar Esses valores E aí No meio do livro Eu confesso para você Eu li o livro É um livro Dessa professora mais ou menos Eu só lembro dessa frase Que como diz John Piper Livros não mudam pessoas Que mudam pessoas São frases e parágrafos E Eu Eu estava lendo esse livro E aí De repente eu me deparei Com uma frase Ele diz o seguinte Que um homem Não pode Amar uma mulher Da maneira como Ela merece ser amada Se ele não Aprender primeiro Como amar a Deus E eu acredito Que essa frase Ela tem a ver com Não só Esse aspecto Da nossa vida Mas com todos Os aspectos Da nossa vida Você não vai Aprender A desfrutar Da sua carreira Ou do seu ministério Da maneira correta Enquanto Você não aprender A amar a Deus Você não vai conseguir Desfrutar Da sua família Do seu casamento Você não vai conseguir Desfrutar Dos seus filhos Da maneira correta Da maneira que É a intenção De Deus Que você Disfrute disso Enquanto você Não aprender A amar A Deus Tem Muitos homens E muitas mulheres Eu falo isso aqui A maioria São jovens E Vocês precisam Ser alertados A respeito De isso que é Não adianta Você colocar Alvos na sua vida Coisas que você Quer alcançar Se A sua relação Com Deus E a sua experiência Com o amor Dele Não for a principal Coisa da sua vida Você vai se frustrar Você vai se frustrar Não adianta Colocar o casamento Como prioridade Não adianta Colocar a sua carreira Como prioridade Não adianta Colocar o ministério Como prioridade Tem gente que Age Como se fosse Uma pessoa Super piedosa E Está em busca De Deus Mas na verdade Essa pessoa Só está em busca Do ministério O ministério Pode se tornar Um ídolo Muito maior Do que várias Outras coisas Que nós conhecemos Você pode ter Uma capa De espiritualidade Mas na verdade A única coisa Que você tem É trabalho E o propósito De Deus Não é trabalho O propósito De Deus É relacionamento Então Deus está nos chamando Aqui Nesse tempo Deus está nos chamando Para Tirar As nossas mãos Do controle Das nossas vidas Tentando fazer Com que as coisas Deem certo E deixando De priorizar Aquilo que de fato É prioridade Que é viver Uma vida Focada Na vida eterna E conhecer Quem ele é Não é viver Uma vida Focada No seu ministério Não é viver Não é viver Uma vida Focada Em criar Os seus filhos De uma maneira Correta Nenhuma Dessas coisas Pode tomar O lugar No primeiro Mandamento E o lugar Onde nós Vamos ser Empoderados Para cumprir O primeiro Mandamento De amar Deus De todo Nosso coração É no lugar De oração Nosso desejo Aqui nessa escola É que você Seja Liberto De qualquer Tipo de Misticismo Que está Te impedindo De experimentar Uma verdadeira Vida de oração Nosso desejo Aqui é que você Seja liberto De qualquer Visão errada A respeito De Deus Que diz Para você Que Deus Está com raiva Que Deus Está triste Que Deus Está decepcionado Com você Que Deus Está frustrado Deus Não tem Necessidade De nada Você sabe Por que Que Deus Te criou Não foi Porque Ele Estava Solitário Deus Não é Um Deus Coitadinho Que Precisa Da nossa Ajuda Que Precisa Ele Precisa Que você Se relacione Com Ele Ele Precisa Ele está Sofrendo Sem você Ele Precisa Que você Vai Para missões Porque se Você Não for Para missões Mas Deus Está de mãos Atadas Deus Nunca Está de mãos Atadas Gente Deus Não Precisa De nós Deus Criou Você Não Por causa De uma Necessidade Que havia Nele Deus Criou Você Porque existia Tanto amor No relacionamento Entre os Três Entre a trindade Entre a divindade Por toda a eternidade Que esse amor Transbordou E ele Precisava Ser Direcionado Para alguém Era tanto amor Que esse amor Não podia ser dispensado Ele não podia ser Jogado fora Ele precisava ter Vasos Para receberem Esse amor E guardarem Esse amor E esse lugar De guardar E receber O amor De Deus É você É você Você é o alvo Desse amor Você é o alvo Do amor Dele Do amor Transbordante Que existe Entre essas Três pessoas Eternas Esse amor Está focado Em alcançar A sua vida E não só Ele vai alcançar A sua vida Mas ele vai Tocar o seu interior E ele vai Te capacitar A amar Deus De uma forma Que seria impossível Para você Nós precisamos Romper Com o espírito De condenação Que nos afasta Do lugar secreto Nós precisamos Romper Com tudo isso Que tem nos impedido De nos aproximar De ele Eu desafio Você Eu desafio Você A ter uma vida De oração E conseguir Permanecer Pecando Eu desafio Você A não Dar atenção Para a condenação E se concentrar No fato De que o amor De Deus Permanece Sobre a sua vida Nós não Vamos conseguir Amar a Deus Fazendo mais Força Nós vamos Amar a Deus A medida A medida Que nós Descansarmos No amor De Deus A medida Que nós Nos abandonávamos No amor De Deus Quando a gente Estava Em um período De adoração Aqui No início Da manhã Me veio Uma imagem E eu parei Para escrever Isso Era como se Nós estivéssemos Num barquinho No meio De uma tempestade E a gente Está tentando Remar A gente Está tentando Manter o controle E Deus Está nos chamando Para perder o controle Porque essa tempestade É o amor Dele E o nosso Desejo de controle É porque nós Não queremos Admitir Que Deus Vai nos amar O nosso Pior Nós não Queremos Admitir Que em meio A todas As falhas Que existem Nas nossas Vidas O anseio Que você tem Por ele É real Você consegue Pensar A respeito disso O anseio Que você tem Por Deus Não é De mentir Ele é real Ele é real O que ele plantou O que ele plantou Em você É real Deus nos chamou Para Talvez isso É um pouco Estão Para você Mas Deus Quer Que nós Amemos A nós Amemos E Eu já Fiquei Com Nesse tipo De Conversa Você tem que Amar a si Mesmo Para poder Amar a Deus E tal Mas eu tenho Entendido Isso Diferente Eu Eu tenho Entendido Que Nós devemos Nos amar Por causa De Deus E talvez Você Talvez Sugere Uma dúvida De Deus De você Porque você Pensa assim Mas a Bíblia Fala Que eu Devo Odiar A minha Vida Mas ao mesmo Tempo A Bíblia Fala Que eu Devo Amar Próximo Como a Bíblia Uma Hermenêutica Pobre Chegaria A seguinte Conclusão Eu Devo Odiar O próximo É verdade Odeia Sua vida E ande o outro Igual você se ama Então eu devo Odiar o outro Tem Várias pessoas Seguindo Assim Uma lamentarista Mas Queria Consertar Essa interpretação Acontece Que Existe Uma vida Que nós Devemos Odiar Nós devemos Odiar Tudo Em nós Que não Tem a ver Com quem Deus nos criou Para ser Nós devemos Odiar Tudo Nas nossas Vidas Que não Tem a ver Com a identidade Que Ele Colocou Que Ele Estabeleceu Para você Mas você Deve amar Quem você É dele Porque Quem você É dele É quem Você é De verdade O seu destino Nele Deve ser Como você Pensa A respeito De si Você Você não Tem que olhar Para si E ficar Pensando Nos seus Erros Nas suas Falhas Você deve Olhar Para si Mesmo E pensar Quem foi A pessoa Que Deus Te criou Para ser A Bíblia Nos ordena A nos Despojar Do velho Mão E se Revestir Do novo Nós precisamos Amar Nós mesmos Através Das lentes Da revelação De Jesus Da sua Cruz E do Grande Valor Que nós Temos Para ele Quando Jesus Olha para você Ele se alegre Por isso Que quando você Olhar para si Mesmo Você deve Se alegrar Em quem Você é Nele Nós precisamos Pedir Para o Espírito Santo Nesses dias Permitir Que nós Vejamos Aquilo Aquilo que Ele Vê em nós Eu queria Que a gente Fizesse isso Nesse momento Queria que você Considerasse Que esse amor Que existe Entre a comunhão Da trindade É o mesmo amor Que está direcionado A sua vida E esse amor E esse amor Direcionado A sua vida Olha para você De acordo Com o destino Que Deus tem Para você Nós precisamos Pedir Para que Deus Nos dê Olhos Para ver Quem nós Somos Nele O amor Dele Que está Sobre nós E o amor Que ele Tem Transbordante Em si mesmo Você pode Fechar os seus olhos Agora